Imprensa Nacional Timor-Leste, INTL, Hahu, Halo, verificação para o boleto em votos, Rihun Atosia Ressin. Presidente, Conselho Diretivo, Imprensa Nacional Timor-Leste, Jaime Correia Hateten. Finaliza a ONU, imprime o boleto em votos, Rihun Atosia Ressin. Noda da ONU, e a ONU faz a verificação. Antes, produz-se livre o boleto em votos. Jaime Nihaktuir. Durante a verificação, o boleto em votos acompanha a queda-se, Halo, perfuração, numeração, produz-se livre o boleto em Rihun Atosia Ressin. E a ONU, em Rihun Atosia Ressin, Rua, Fulam Maio, Tinané. Boleto em votos, em Rihun Atosia Ressin, Rua, Fulam Maio, Tinané. 983.869, né? E, né, boletim de votos. E depois, Ita-Sei, Halo, Bacadronetas. Então, normalmente, Ita-Halo, Bacadronetas. Cada Bacadroneta, Nené, ia 50, 50 folhas, 50 boletim de votos. Nelune, Ita-Farra, Bacadroneta, Ita-Sei, Reta, 19.678, Bacadronetas. Nené, Ita-Sei, Halo. E, né, só em Rautete, o progresso torna 70% e a espera que a semana da Ressin, então, a Mélio finaliza, até depois. Também, a fase de verificação, e verificação rota, depois de 11 de outono, foi em Ralo, empacotamento. Também, depois, tem que atar uma caixa, tem que em Ralo, empacota Ralo de Dê. Também, os dias de votos, depois, selou de todos os municípios. Sorin Seluc, diretor-geral, secretariado técnico, administração eleitoral. Acelino Manuel Branco, confirma. Processo, imprime, boleto em votos, finaliza a ONU. Maibê, tamba, quantidade de votos. Está no INTL, se halo, verificação fila-fale. Antes, entrega para a STAE. Processo, imprime, boletim de votos, fisicamente, e tabelinha que ataca, imprime rota, imprime rota. Maibê, tamba, boletim de votos na RACI, que é o quanto de agonavema para o barato, que é por volta de 900 e tal mil. Então, tem que assegurar que a boletim de agonavema que está produzindo, né, o qualidade do, então, e a fase de verificação, e depois, se receita o nosso numerador, e a boletim de votos, né, porque ele garante o boletim de agonavema, que está se utiliza a eleição parlamentar, né, o numerador na RACI, que está controlando. Mas, ainda não é, se lhe, se lhe, se lhe tempo, se lhe, 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 se Se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.